Isso aqui é vou-derval do forró Pra tocar o paredão Completamente em São Paulo Falou que eu tô com ojo da tua cara Que não quero te vender de graça Digo que não volto nem a pau Que tu não vale o real Só basta tu ligar pra mim Que eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo Só tu me ligar Que a perna fica bamba Até saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com fojo da tua gana Que não quero te ver de graça Digo que não volto nem a pau Que tudo vale o real Só basta tu ligar pra mim Que eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo Só tu me ligar, que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta, amor Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar WG Áudio Fala aí com gera, é pressão WG Áudio Bora sair Autoeletrônica E mecânica Flexo E ela é da beira-mar Sou periferia Sou um trabalhador Ela é patricinha Mundos diferentes Mas vai entender Se ela me liga e começa a dizer Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, só o que te der Mas ela vai à loucura em cima do meu Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, só o que te der Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Pra tocar na parede de olho do barquinho Fiesta vermelha do Maracanã, o toque eu vou dervalo Vou maracujá E ela é da beira-mar, sou periferia, sou trabalhador, ela é patricinha Mundo diferente, mas vai entender Se ela me liga e começa a dizer Iê, 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 se tô de saudade, meu bem, cadê você? Iê, 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 se tô de saudade, meu bem, cadê você? Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, só o que te der Mas ela vai à loucura em cima do meu Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, só o que te der Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete A Sul Piscina Boutique, Vila Natal, Bora Maria Daí Esportes, quadras e campos em geral Fala com o futebol legal, é show papai Um abraço para Daniela e Vila Natal, Bora Negra E era morador do sertão, marca de calo da mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Eu encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes E uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor E o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor E o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E era morador do sertão, marca de calo da mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Eu encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes E acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor E o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Pra tocar no seu paredão Paredinha Do maracujá Toca a banderra do borró Rapinha CDs Gravando tudo, Auricelio Gomes Sucesso da sexta acordeão Tem que respeitar Não dá Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E a vida, minha vida, eu posso prever Tô precisando a ter o seu amor Porque Você não larga tudo e corre, corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Vou me acabar Dentro deste bar Isso é tão profundo E o meu futuro E é seguir você E até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Alô meu patrão A esperança é de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E ao fim da minha vida E ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando a ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre, corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero E me desespero Vou me acabar Dentro deste bar Isso é tão profundo E o meu futuro E é seguir você E até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Vou me acabar Dentro deste bar Isso é tão profundo E o meu futuro E é seguir você E até o fim do mundo O favor volta pra mim Gravando tudo Mauricélio Gomes Estúdio Milski Para o Brasil papai Tem que respeitar Essa vai pra nega Bora nega Danieli Diretamente de Vila Natal Cheiro manhã Já tocado o paredão Alô, Sérgio Cubá Parivone Show papai Alô, Jonas e Anice Prigo fruto, seu cara Tem uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar a sua boca Eu já te subi, eu já te superei De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Só não manda mensagem outra vez Se então recair Isso aqui é o piseiro do BF Pra tocar no seu paredão Rapinho CD MT da Lotes Já tem uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar a sua boca E dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza, eu superei Certeza, eu superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Certeza, eu superei Pode beber Pode beber Isso aqui é Vanderval do forró Alô Japinha, culte do forró E a gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou Com quem eu saí Pode tocar no paredão É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito É meu jeito de amar Chama É muito casal fingindo que se ama É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito É meu jeito de amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou Com quem eu saí Ai papai É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado O nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado O nosso jeito de amar O romance desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bonde do morro Você quer mandar vando por roro, papai? Apaixando nos corações É muito solteiro, apaixonado É o primeiro corrente É o primeiro corrente E toda noite E toda noite você sonha e feira de sal Ele já viu que você faz amor sem gostos Que outro peixe tava vendo se anzado Ele fez os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama Porque tá rolando lá Tem de sobre minha cama E ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem E ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Alô, tem grande Piero Diretamente de Vida de Natal O telefone Pra seco É pra tocar o paredão Ele já viu que você faz amor sem gostos Que outro peixe tava vendo se anzado Ele já viu que você faz amor sem gostos Que outro peixe tava vendo se anzado Ele fez os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama Porque tá rolando lá Tem de sobre minha cama E ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele também Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele também Por isso toda noite você vem A Pia Cd, CMD da noite Jorge Balanchis Milha lança a cidade Escuta aí, Jorge Balanchis Azul Piscina Boutique W Geraldi Fala com o Xena Da Esportes Vamos, João! Essa daqui vai para o Júnior Gomes O moral de Chorazinho Grupo Os Partidores Bora, Júnior Gomes Tem que respeitar Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Já está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachá, sal, arco e maduro Eu tô bebendo todo dia E acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia E acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Sucesso é gol, raiva de guerra Gratamente, Vila, Natal, São Paulo Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou já está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachá, sal, arco e maduro Eu tô bebendo todo dia E acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga Tô bebendo todo dia E acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga MD Downloads MD Downloads Agora rapinha cds Agora o Elito JR Turismo Tacuba Nerval do Porró Ponto do Cupim E tá rolando o comentário Que ela tá me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um plano Tá ligado que o VN Pra que botar pressão Eu quero Tô pelada Mordendo o meu colchão Agora pra nós se ver Pode ser pra perder Hoje eu quero o seu Quem vai te enxergar No teu jeito Que eu me amarro De quatro Eu jogo o rabo E tá rolando um comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que um vem aqui, bota a pressão Eu quero tu pelada, mordendo o meu coitinho Bota pra mais de ver, pode ser pra ver Hoje eu quero você, feliz a te enxazer No teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo o rabo, sequência de trama, toma Sequência de trama, de quatro, de quatro, eu jogo o rabo De quatro, eu jogo o rabo, sequência de trama, toma Sequência de trama, de quatro, eu jogo o rabo De quatro, eu jogo o rabo, sequência de trama, toma Sequência de trama, de quatro, eu jogo o rabo De quatro, eu jogo o rabo, sequência de trama, toma Sequência de trama, de quatro, eu jogo o rabo WG Áudio, fora a cruzera, sair, alto, elétrica, mecânica, flecha e som Show papai! Sucesso, mano, volta pra lembrar, gratamente São Paulo Tenho muito gado no baixo e o moço cheio de dinheiro, olha quem chegou Eu tenho um arraio, um samaroc e um apagê, olha quem chegou, o Vanderbilt do Forrozeiro Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana, pra minha fazenda fazer aquela parra Corrida mulherada, só do tipo paniquete, vai rolar o risco, a cerveja tá relada O baredão ligado, a mina desce até embaixo, manda embatar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade, eu sou o fazendeiro que mora na cidade, Vila Natal Tenho muito gado no baixo e o moço cheio de dinheiro, olha quem chegou, o Pumbá Forrozeiro Eu tenho um arraio, um samaroc e um apagê, chama Tenho muito gado no baixo Um playboy, fazendeiro Eu tenho um arraio, um samaroc e um apagê, olha quem chegou, o Pumbá Forrozeiro Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana, pra minha fazenda fazer aquela parra Corrida mulherada, só do tipo paniquete, vai rolar o risco, a cerveja tá relada O baredão ligado, a mina desce até embaixo, manda embatar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade, eu sou o fazendeiro que mora na cidade, quando voltei Tenho muito gado no baixo e o moço cheio de dinheiro, olha quem chegou Eu tenho um arraio, um samaroc e um apagê, chama Tenho muito gado no baixo Um playboy, fazendeiro Eu tenho um arraio, um samaroc e um apagê, olha quem chegou, papai O Vandervaldo do Forró, Vila Natal, obrigado pela recepção Sérgio Pumbá, obrigado em voo de manhã Vocês são animais, obrigado pelo carinho É pra tocar no paredão, em greve, torredo, Vandervaldo e Vila Natal, aguardem Em nome de Sérgio Pumbá, Produções de Eventos É pra tocar no paredão, em greve, torredo, Vandervaldo e Vila Natal, aguardem É show, papai Ai, meus 15 anos Não, não, não Obrigado.